Opa! Olá! E aí, meus caros Elite Clássicos! Tudo beleza com vocês? Eu sou Esu, e eu tô de volta na área com Wonderboy 6 e Monster World 4. Yeah! É... Estávamos fazendo, então, a primeira pirâmide, né? A primeira parte da pirâmide no vídeo anterior, né? E vamos fazer a parte número 2 hoje. Mas antes eu preciso falar aqui com a estátua, pra gente ativar a porta. Acha? Ouvi ruídos lá embaixo. Você está bem? Por favor, vá para a próxima área. Não resta muito tempo. Corra! Enquanto ainda há a luz do sol. É... Vamos lá. Pirâmide do Gelo 2. Aqui é o seguinte. O mesmo esquema, só que os labirintos aqui são muito mais complexos. E tem portas invisíveis. É... Algo meio complicado. O velho do save está aqui. Eu podia ter salvado o jogo aqui, né? No fechamento do vídeo anterior. Mas tudo bem. Vamos lá. É... Portas invisíveis. Eu tenho que procurar. Está por aqui em algum lugar. Eu tenho que jogar o Pepe logo. Ele vai achar pra mim. Aqui, ó. Está vendo? É só apertar pra cima. Que... Que... Aqui. Eu... Cai! Vamos ver aqui. Aqui não tem, hein? Aqui... Aqui tem. Eu acho que pra cá pra esquerda não tem nada Tem um baú ali Eu tô com medo Deixa eu ver aqui uma coisa Não, não é um chão falso Eu lembro de um chão falso Por aí, em algum lugar Ah, uma barra de ouro Que vale mais do que dinheiro Eu vou levar comigo, claro E daqui a pouco eu vou ficar com o inventário cheio de barra de ouro Eu não vou conseguir dar conta de carregar todas as estátuas, né? Ah, esse é o problema dessa ideia Aqui tem uma estátua, eu acho Estátua do cão Hum, ok Ah Eu caí É, aqui era onde eu caí Faz sentido Tem um life drop Ali tem um tesouro, eu não consigo pegar Aqui pro outro lado Ok, deixa eu ver aqui um negócio Eu tenho um mapa E o mapa, ele serve pra pirâmide número 2 e número 3 também Olha só O mesmo esquema de camadas da frente de trás funciona Assim como no vídeo anterior Tem uma máquina aqui Tem uma porta oculta aqui em algum lugar Vamos jogar Aqui Entra aí Ok, deixa eu só me localizar Eu tô lá embaixo Caramba Eu não tô conseguindo acertar Aí, foi Uau Segue reto É um escorregadinho isso aqui Ah, sim Tem uma porta no teto Eu não consigo entrar nela Porque Eu tenho que estar no chão Pra abrir a porta Mas aqui Mas aqui Tem um gás congelante Ó, o pé Logo encosta E vira zelo Um bloco de gelo Eu vou empurrando O resto você já sabe Eu saque pro rádio Abaixo da porta E entrar pela porta Coitado dele Mil e uma utilidades Tá, deixa eu me localizar de novo Que eu costumo ficar perdido Nessa idade Engraçado Ah, tá Eu vi esse baú, né Dali do outro lado Então Pega logo São moedas Pra cá Oh, oh Holy, Diego Você é legal Ei, ei, ei Peraí Deixa eu ver se eu consigo pular pra cá Hum Não sei se eu devo seguir pra cá primeiro Talvez sim Talvez não Vamos lá Vamos tentar Eu sei que aqui tem uma porta invisível Não tem Uau Fui enganado Deixa eu ver aqui o mapa Ah É estranho É, porque Aqui não tem passagem Tá bloqueado pra parede Olha que tem Ok Tem que cair aqui Um elevador Deixa eu ver aqui Portais sagrados abrem marés O nome da está Das estátuas tem uma dica É As dicas estão na parede, né Ou mais ou menos assim Ai Caramba Eu não sei Ali é pássaro Pra ser com 44 Ah, a estátua de pássaro Agora a gente vai pro outro lado Eu sei É porque eu já sei A estátua de pássaro Ela vem aqui primeiro Que a do cão Vem pra cá É porque eu já sei de có Já, pessoal Então eu já vou deixar ali Pra eu liberar espaço no inventário Isso aqui tem um novo tipo de inimigo Anubis Será? Manei Tá, e tem uma passagem pra cá, né Agora deixa eu ver Tem uma porta secreta aqui Eu acho que não tem Eu deixei alguma coisa pra trás Não deixei Acho que foi uma Alguma passagem aqui Tem um elevador Eu posso voltar Deixa eu só usar aqui o meu mapa Tá, eu tô aqui Eu ignorei algum lugar pra ir Foi aqui Não, não foi aqui Bom, estranho Era pra ter alguma coisa Assim Minha memória está falhada Já sei o que eu posso estar fazendo Vamos subir aqui Vamos pra cá Certo? Não, e se eu continuar subindo ainda mais? Caramba, eu tô perdido aqui Não, mas eu vim daqui de cima, não vem? Não Eu não vim Caramba, eu tô perdido Não, eu não vim porque eu não peguei aquilo ali Eu não deixo essas coisas pra trás de jeito nenhum Tá começando a ficar bem complexo Deixa eu ver Deixa eu ver Estáça da deusa, ok Pra que não tem uma porta Tem que jogar o papelote aqui tem um elevador aqui ah eu lembro dessa parte aqui tem uma porta ou deveria ter né não não tem não tem nada aqui em si ué a a um tesouro e mais dinheiro dale leite drop mais um coração completo tá mais uma passagem aqui eu caio e alguma passagem aqui oculta ali eu não sei se tem mais de uma não só tem essa e aí 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 a moça que tem uma outra porta invisível aqui mas eu vou seguir reto tem uma estatua lá para a direita aqui e aí e aí ai e aí aí e aí e aí e aí velho p Butcher em localizar e aqui embaixo a Tem uma passagem falsa ali. Não, não tem. A moeda não caiu. e tem que ter uma uma porta e cadê você e não tem porta que é a e como assim meu jovem como é que eu entrei nessa sala aqui ele achou que confuso mas eu não vim daqui eu tô muito perdido que eu sou aí agora eu acho que já posso eu já tenho as estatus e deixa eu ver a estatua da deusa vim aqui tá faltando um status vou colocar tartarugado que no último tá faltando um estado caramba onde tá tem uma passagem que eu posso cair ali na esquerda eu ainda não fiz a gente procurar uma porta melhor cair é tão confusa a sensação dela opa largo uma erva olha só que cura um pouquinho de vida a cair aí ao invés de ir para a direita eu vou para a esquerda o baú tá aqui na esquerda eu vou mudar agora sim e eu finalmente achei e agora na direita tem uma caída uma descida né falsa de uma caída já passei por aqui tudo que eu tenho que fazer a voltar na sala das estatus já tem a última estátua acabei que eu nem expliquei o enigma para você né e também eu não vou lembrar peraí eu errei ah não acertei e eu sei que ele não vou falar e vai começar aqui um novo pano e deixa eu pegar todos os baús antes de para seguir eu já saí da parte labiríntica por aí sim agora é mais um pano um pano aqui com os blocos o pepe logo foi congelado eu tenho que entrar naquela porta ali então vou ter que trazer ele empurrando ele de acima abaixo para que eu conseguir entrar na porta cadê ele ele tá congelado e agora eu não lembro a ordem que eu tenho que congelar e empurrar ele não sei se eu faço assim e assim eu vou tentando até lembrar eu tenho certeza a deu errado assim se você segurar o chamado ele ele derrete legal ele esquenta o bicho entra em modo de overclock opa esqueci que esse gás machuca causa dano acho que se empurrar para a esquerda para para a direita eu não sei o que aconteceu meio que passei por dentro do bloco eu não queria empurrar ele para a direita chamar de lado eu não sei o que aconteceu meio que passei por dentro do o que aconteceu meio que aconteceu meio que passei por dentro do bloco é aqui é o 1 grande porra pra esquerda e vou pra direita agora sempre fazendo e agora a esquerda de novo eu quero direito e isso o que vamos enfrentar esse bicho aí cavalo Cavalo! Bicho é perigoso! Tem essa Morning Star aí! Caramba, eu vou pôr um... Passei ali por dentro da... da corrente. Não levei dano. É, a corrente não causa dano, é a bola que causa dano. Caramba, ele já tá arrancando toda a minha vida! Vamo aí! Aham! Em compensação, eu recupero tudo. Descorregado aí. Deixa eu ver aqui o meu tempo de vídeo. Acho que eu posso continuar gravando um pouquinho mais. Terceira... Terceira pirâmide. É... E agora? Vai entrar um jogo de... Pergunta e resposta. Hmm... Dependendo das coisas que eu fiz no jogo. E... Algumas outras perguntas... Meio doidas. Eu tenho aqui... Anotado já... Algumas... Respostas. Eu vou pegar aqui. Porque eu não decorei tudo. Peraí só um momento. Ok, achei. Eu espero... É... As respostas... As perguntas são aleatórias. Assim... A ordem das perguntas. Eu espero que ele... Faça as perguntas que eu quero. Vamo já. Olá, Asha. Sou a esfinge congelada do mundo do monstro. Eu devo admitir. Estou admirada por... Sua determinação. Todavia... Antes de entrar na terceira porta... Sua sabedoria será testada. Você tem um escudo golem. Eu... Tenho? Não. O sol nasce... No oeste. Não. Seu ovo papel logo era azul... Hum... Não. Ele era vermelho. Bem, agora você tem uma barra de ouro... Sim. Eu tenho mais de uma, né? Mas você tem que dizer sim. Se não derrete água... Que? Se... Eu não consegui ler. Ah! Você deveria usar mais experiência em caminhos do mundo. Volte quando se sentir pronta pra isso. Corre pra direita. Ah. Que às vezes ele te derruba lá embaixo. Ele tinha perguntado algo sobre nuvens? Eu não achei aqui. Pera aí. É porque tem tempo. Ele falou algo sobre... Derreter, nuvens... Não tem nada sobre isso aqui. Tem algo sobre gelo. Eu devo ter lido errado. Neve se tornar água a derreter? Ok. É que eu não respondi. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Ele vai... Embaralhar as perguntas de novo. Se voltar até a sua mãe... Poderá ganhar mais um elixir? Ah... Sim. O sábio usa alguma espécie de cajado? Sim. Bem, agora você tem uma barra de ouro? Sim. Você tem um escudo golem? Não. O sol é mais largo que a lua. Sim. Ah... Maior do que a lua. Salva-se em três blocos? Não. Só apenas dois. Existem cortinas... Nas lâmpadas... Não. Não? Ops. Você fez perder tempo bastante. Deixa eu tomar. Oh... Olha só que sacanagem. Eu errei. Ah... Eu nem lembrava disso. Ah... Eu posso sempre tentar de novo. Só sai e voltar. A gente quer me matar. Agora eu sei. É... Que sim. Seu pai se chama Big... Ah... Não. Mandelera é outro nome. Tá. A árvore gera frutas vermelhas? Sim. Se nuvem derrete e surgir água... Hã? Mas nuvem não derrete? Tá. Eu acho que traduziram errado. Era neve isso aqui. Traduziram errado. Ai meu Deus. Salva-se em três blocos? Não. Não. Koetsu é... Mais frio que Demi. Que? Eu não tenho resposta pra isso. Koetsu... Deixa eu ver se eu acho essa resposta. É que nem tem esse aqui. Sei lá. Nem foi. Ahn... Gênio gosta de trabalho? Eu acho que não né? Bem... Agora você tem uma barra de ouro? Sim. O céu é mais lá que a lua? Sim. A espada Acha foi dada pela sua mãe? Não. Seu pai se chama Big? Não. Olhando... Abaixo no topo da pirâmide... Dá pra... As três partes dela... Que? Mano. Quem foi traduzir isso aqui? Vai apanhar. Eu não entendi nada. Ai ai. Ah sim. É a neve. O sol é mais largo que a lua? Sim. Seu vopepe era azul? Não. Era vermelho. Você tem escudo golem? Não. Essa pirâmide é grande? Sim. Existe cortina de sua lâmpada? Sim. Koetsu é mais frio que Demi. Eu não sei o que é isso. Eu vou dizer que sim. Ah... É que eu não tenho essa... Koetsu é mais frio que Demi. What? Que coisa doida. Mano. Isso aqui é a maior besteira. Não. Agora eu já sei a resposta. Abre e gera protas vermelhas? Sim. Nuvem derrete e sai água? Sim. No caso de lá. Rainha gosta de salada a rouro? Não. É. Essa eu já sei. Você sabe? Usa espécie de cajado? Sim. Os soldados impermeisos? Usam espada. Sim. A espada da raça foi dada pela mãe? Não. O sol nasce no oeste? Não. O sol é mais logo que a lua? Sim. É incrível. Ok. Caramba. Que absurdo. Mas agora... Eu tô na última dungeon aqui. Na última parte da... Dessa área. Deixa eu ver o mapa aqui. Essa aqui é bem reta. Bem retando aqui. Direto ao assunto. Mas se eu for fazer ela. Vai demorar demais. Então eu vou deixar pra próxima. Né. Proximo vídeo aí. Eita. Tem uma porta aqui. Uh. Escorreguei. É porque tem duas camadas, né? Muito complexo. Deixa eu ver o que que tem aqui rapidão. Tem outra porta. Ah. Muito complexo. Deixa eu ver o que que tem aqui rapidão. Deixa eu ver. As portas levam pras... Salas quadradas. Andar de cima e andar de baixo. Ah. Eita. Deixa eu chegar aqui o mais longe pra cá. Não sei se tem um save aqui. Espero que tenha. Não. Tem um baú. Mas isso vai ficar só pro próximo vídeo então. Pessoal. Próximo sábado. Tamo aí então. Né. Então. Quero agradecer a todos que assistiram aí. É. Meu canal vai estar aí na descrição. Gamezvizu. E... Isso aí meus caras. Um grande abraço pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Elite Classics de Wonderboy 6. Yeah. Então é isso aí galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.